Tenho certeza que você já ouviu falar por aí que cartão de crédito não presta, não é mesmo? E se eu te falar que ele é, na verdade, um aliado na sua construção de riqueza, você consegue imaginar? Eu sou aí Norton Reveno, engenheiro, já visitei aí 90 países, falo 5 idiomas e sou especialista em cartões de crédito, já tendo conquistado aí os melhores cartões do mercado e sem anuidade. E nesse vídeo eu vou provar pra você que o cartão de crédito, ele é um grande aliado na construção de riqueza. Então, vem comigo! Primeiramente, quando você vai fazer uma compra, você tem lá certas modalidades aí de pagamento, certo? Você pode pagar no dinheiro, pode pagar no cartão de débito ou no cartão de crédito. Se for uma compra online, você não vai ter a opção de pagar no dinheiro diretamente, mas vai ter, por exemplo, num boleto. Mas via de regra ou vai ser dinheiro em espécie, ou cartão de débito ou cartão de crédito. Ah Norton, mas e o cheque? O cheque está cada vez menos utilizado, mas seria equivalente a um cartão de débito, certo? Já que você entrega aquele cheque e depois o valor é debitado da sua conta. O que a gente vai focar aqui é justamente aí na parte do cartão de crédito e como ele pode ser um aliado na sua construção de riqueza. Só que primeiro, vamos entender por que muita gente não gosta do cartão de crédito, tá? Eu tenho aqui três principais motivos pelos quais as pessoas não gostam do cartão de crédito. Um deles é que os cartões de crédito costumam ter aí taxas de juros muito altas para quem atrasa algum tipo aí de pagamento no cartão de crédito. Um segundo motivo aí é que as pessoas também acham que perdem o controle das suas compras ao utilizar o cartão de crédito, já que naquele momento não estão desembolsando nada. E o terceiro motivo é que os cartões de crédito, ou ao menos vários deles, possuem anuidade, ou seja, você tem que pagar para possuir um cartão de crédito. E se você é uma dessas pessoas que acha que o cartão de crédito é um vilão, tenho certeza que você se identificou com pelo menos aí um desses três motivos, tá certo? Só que segura aí, porque no final do vídeo eu vou te mostrar como você vai fazer para não se preocupar com nenhuma dessas três questões. Então, continua assistindo aí. A gente vai começar falando aí sobre a questão da anuidade. E logo de cara eu já quero te dizer que existem aí uma série de cartões sem anuidade no mercado. Ou seja, você consegue pedir o seu cartão, ter um cartão de crédito e não pagar nada por isso, porque este cartão, ele já é um cartão sem anuidade. Quer alguns exemplos? Anota aí Banco Pan, Banco Neon, Banco Inter, Banco C6. O próprio Banco Santander, no cartão SX, ele é um cartão sem anuidade se você gasta pelo menos R$100, o que é um valor aí bem aceitável de se gastar para não ter anuidade. Também o Banco Next, por exemplo, tem o cartão do Mélios. Enfim, existe uma série aí, como eu falei para você, nesses exemplos de cartões sem anuidade no mercado, tá certo? Se você não vai ter anuidade, você não vai ter nenhum tipo de custo. E mesmo aqueles cartões que não têm anuidade, em geral, eles têm uma política que se você gastar um certo valor mensal, você vai ficar isento daquela anuidade. Então, neste caso aí, caso você seja uma das pessoas que gaste, em geral, sempre um valor fixo mensal no cartão de crédito, pode ser que um desses cartões faça sentido aí para você, para que você não pague anuidade. Só que você lembra que no começo do vídeo eu falei que o cartão de crédito ia ser um aliado na construção de riqueza? Para ser um aliado na construção de riqueza, ele precisa ser lucrativo. E não pagar anuidade não é suficiente. É muito bom porque você não vai ter custo, mas ele também precisa ser lucrativo, tá certo? E para o cartão de crédito ser lucrativo, ele precisa trazer aí para você um benefício financeiro. Em geral, esses benefícios financeiros, eles vêm aí na forma de pontos, milhas ou cashback, tá certo? Quando eu digo aí pontos, eu me refiro, em geral, a um programa de fidelidade de uma instituição financeira, normalmente um banco, mas pode ser também uma seguradora, onde cada compra que você faz, você ganha uma quantidade de pontos. pontos esses que você pode trocar aí por produtos e até mesmo transferir aí para programas de fidelidade de companhias aéreas. A esses, damos mais aí o nome de milhas. E existem cartões até que acumulam milhas diretamente. São aqueles cartões das companhias aéreas emitidos aí em parceria com algum banco, onde a cada compra que você fizer, você já vai ganhar milhas diretamente nesta companhia aérea. Ou ele pode ser também um cartão aí que te dê cashback, tá certo? Cashback é o termo aí do inglês, cash dinheiro, back de volta, onde você faz uma compra e parte do valor da sua compra, ele volta para você na forma de cashback. Qualquer uma dessas três maneiras, ela é lucrativa. Por quê? Se você acumula pontos ou milhas, você pode aí, no caso, trocar por produtos nos sites aí dos programas de fidelidade. E se você trocou por algum produto que você estava precisando, você não precisou desembolsar aquela grana e aquela grana seria basicamente o lucro que você teria, o seu prêmio por ter feito aquele volume de compras com o cartão de crédito. Também poderia trocar aí por uma viagem. E neste caso, da mesma forma, você não estaria desembolsando por aquela viagem e com isso, este seria o seu prêmio por aquele volume de gastos, você ganha aquela quantidade de pontos ou milhas que você trocaria por uma viagem, tá certo? É até possível, caso você não soubesse, vender essas milhas aéreas, caso você não quisesse trocar aí por algum tipo de produto ou algum tipo de viagem ou qualquer outra parceria existente aí no site da companhia. Da mesma forma, se você ganha o cashback diretamente, o dinheiro de volta com base nas suas compras, você vai ter um certo volume de gasto e parte desse dinheiro vai vir na forma de cashback para você, que também é o seu prêmio financeiro aí por ter feito um certo volume de gastos. Perceba que isso é lucrativo, tá certo? Mas Norton é sempre lucrativo? Então eu sempre devo utilizar o cartão de crédito? Aí que está. Lembra do começo, quando eu falei das possibilidades de você pagar no dinheiro, débito ou cartão de crédito? Sempre que o preço for o mesmo, e para muitos estabelecimentos ele é o mesmo, você vai num shopping, por exemplo, vai comer lá na prática de alimentação, em geral o preço vai ser o mesmo se você pagar no dinheiro, débito ou cartão de crédito, da mesma forma se você vai no cinema e por aí vai. Pode ser que alguns estabelecimentos menores, o lojista, ofereça para você um desconto caso você pague no dinheiro ou no débito. Neste caso, se houver um desconto para você, eu diria que faria mais sentido você pagar aí ou no dinheiro ou no débito, você já estaria garantindo aquele valor financeiro, entendeu? Mas quando o preço for o mesmo, cartão de crédito sempre. E não é só assim que os cartões de crédito também são lucrativos. Você já viu aí que existem exemplos de cartões que você não paga anuidade por outras formas, como o volume de gastos, que você pode se beneficiar financeiramente de pontos, milhas ou cashback, mas também existem outros benefícios que alguns cartões oferecem que também evitariam aí um desembolso de dinheiro da sua parte e que podem ser considerados aí também lucro para o seu bolso. Por exemplo, existem cartões aí que oferecem benefícios de seguro viagem. Então você vai viajar, você faz a compra com o seu cartão de crédito e caso esse cartão de crédito ofereça esse benefício, você já emite o seguro diretamente não precisando assim comprar um seguro para a sua viagem. Esse dinheiro que você não vai gastar com o seguro é como se ele também fosse lucro para você. Então existem outros benefícios agregados e esse exemplo do seguro foi apenas um deles. Eu acho que nessa altura você já deve ter concordado comigo que o cartão de crédito é lucrativo, mas ainda está pensando, mas e a parte dos juros? E a parte de eu perder o controle? Calma que eu guardei isso aí justamente para o final para você. De fato, os juros dos cartões de crédito são altos, só que você só vai precisar pagar juros se você atrasar a fatura ou pagar um valor que não seja o total da fatura. E a minha recomendação para você neste caso é colocar todas as suas faturas de cartão de crédito, caso você tenha mais de um, em débito automático. Ou seja, na hora que chegar o dia da fatura, aquele valor vai ser debitado imediatamente da sua conta corrente. Dessa forma, não tem como você falar, pô, esqueci de pagar o cartão de crédito ontem e aí ter que pagar juros muito altos. Isso sim faria com que o cartão de crédito não fosse um aliado na construção de riqueza. E hoje em dia, todo mundo praticamente tem aí um smartphone, concorda? Então você consegue aí, nos aplicativos dos bancos, consultar exatamente quanto está a sua fatura de cartão de crédito naquele momento. Isso quer dizer que você não tem mais aquele problema de ir passando o seu cartão de crédito no final do mês, chegar aquela fatura na sua casa e você tomar aquele susto. Você consegue, em tempo real, consultar no aplicativo do banco. Alguns bancos, inclusive, têm um aplicativo exclusivo para o cartão de crédito, o volume das suas compras. E também consegue consultar, no mesmo aplicativo do banco, o seu saldo em conta corrente. Dessa forma, não tem mais como você ter problemas, porque você vai saber exatamente qual o valor da sua fatura e qual o seu saldo em conta corrente. Lembrando que quando chegar no dia do vencimento da fatura, este valor da fatura vai ser debitado do valor da conta corrente. E, claro, você vai ter aí um maior controle, saber exatamente quanto é um, saber exatamente quanto é outro e vai fazer do seu cartão de crédito, que já não tem anuidade, 100% lucrativo. Então, deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo com a sua opinião e se você tem algum desses cartões que eu mencionei ao longo desse vídeo, beleza? Então é isso aí, um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho